And now I'm ready to take over Cause everyday I'm getting closer Just to do everything I'll slow down And now I'm ready I'm a blow Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Survival Points Hoje a gente tá aqui mais uma vez no Survival Points Vou explicar pra vocês como funciona as regras, rapidinho O Survival Points é um minigame de pontos Cada um nesse jogo tem direito a pontuar e fazer pontos Porém tem que matar um player E é assim que vai funcionar Cada player que você mata você ganha um ponto Além de 10 Lucky Blocks pra você conseguir itens Você também pode pontuar ao máximo E os 3 que ficarem com mais pontos No final do dia vai ganhar itens poderosos O objetivo do jogo então é simples Você tem que conseguir o máximo de itens E ver quem consegue sobreviver No último dia sozinho Vamos lá gente, hoje é o dia de pontuar Hoje é o dia de ficar com mais pontos Quem não sabe aí né, como funciona Já viu as regras ali, pagou é louco pra você ser lento Quem matar mais ganha mais pontos Então já vou abrir o Lucky Block rapidão Porque daqui a pouco vai começar a pancadaria E eu quero muito brigar Eu vou só guardar esse negócio aqui porque é muito importante Livro é muito importante aqui Às vezes a gente não tem mesa de encantamento Às vezes o jogo não colabora com a gente E a mesa de encantamento não vem Então eu já vou guardar esse negócio aqui Porque eu não faço ideia de quando vai vir Algum livrinho aqui de novo, entendeu? Sem contar também que é importante ter livrinho Tem umas das coisas Daquele jeito, o bagulho é louco Vamos lá, vamos começar esse negócio Pronto, coloquei a dificuldade ali Do jeito que tinha que ser Coloquei também o game rule Pra dropar item Porque morreu, drop os item Vamos começar Ai ferrou Ferrou, já veio Já veio o bichão ali pra mim Nessa Lucky Block vermelha Eu já estou desistindo dela Pelo menos veio batata Eu vou guardar batata Porque batata é importantíssima Não tem comida nunca aqui nesse jogo Então quanto mais tiver batata Melhor, vou guardar outra coisa aqui Tem que tirar aqueles uvinhos ali De perto da minha água também Não estou conseguindo Não estou conseguindo lidar com a situação Faz tempo que eu não jogo Joguinho assim de PVP Então vai com calma Tem gente abrindo Lucky Block Nem louco ou está chovendo Não sei o que está acontecendo Só sei que O bagulho está louco ali, hein Pelo amor de Deus Alguma coisa não saciada Alguma coisa aconteceu errada ali Vou guardar maçã também Pegar batata Porque comer maçã não é muito bom Afinal, se a gente conseguir bastante ouro A gente pode fazer maçã dourada Que vai ser muito mais útil Eu acho que está chovendo É, está chovendo Os raio que está dando Não é muito normal Deixa eu ver De quebrar esses uvinhos aqui Para a gente liberar a nossa água E agora fechou Temos tudo que a gente precisa Tem ferro ali embaixo Só que eu acho que Não é interessante a gente pegar esse ferro aqui não Mano, eu precisava de algum item Para ir brigar Eu literalmente não tenho item para brigar Só tem essa poção aqui Que eu vou usar para Black Block E a hora que acabar Eu começo a brigar Eu acho que é isso que eu vou fazer Eita Já veio o bichão aqui, ó Se eu tivesse uma armadura Eu conseguia matar eles, velho Se eu tivesse armadura Eu conseguia matar eles Mas eu não tenho armadura Espera aí Peguei ali um capacete Preciso de mais armadura Para matar eles Mais armaduras Ah, tem um peitoral Coisa e uma espada Eu acho que com A Lucky Pot Eu consigo matar Talvez eu consiga alguma espada Desse bicho aqui, mano Porque esse bicho aqui A gente viu no último episódio Que eles são bem fortes E às vezes assim Eles dropam alguns itens Poderosos Mas eu preciso de mais armadura Eu preciso de mais armadura Só que não está vindo armadura Ó, ele está com o poder de inimigo ali Mas não foi muito efetivo não Afinal, estou com a Lucky Pot Vamos matar mais um Mas vamos torcer Para ele não relar na gente Porque quando ele rela, moleque O água é louco O processo é lento Os bichos dão dano mesmo, hein Jesus Ai Ai, vamos lá Vai, cachorrinho, me ajuda Só tem um cachorrinho O que aconteceu com esse cachorro, gente? Não entendi O que aconteceu com esse cachorro? Ai, deu um lé Deu um lé Deu um lé Deu um lé Ai, matei outro Nossa, não veio um item Está sacanagem Não veio um item Vamos tirar esse Zai daqui Eu não sei nem se tem aqui, ó Aqui, pronto Tirei aqui Esse Zai está me incomodando Vou procurar uma armadura aqui pra mim, ó Já temos outra Hum, temos aqui também Uma calça Só está faltando agora uma bota E eu acho que eu vou brigar com diamante mesmo Já que a gente não tem muita coisa A gente não tem o que fazer Eu vou brigar com diamante Porque diamante, pelo menos É melhor que nada Só que eu queria muito Abrir uma lanky block a mais Pra ver se vem alguma Sei lá, maçã Ou algum item muito OP E tudo mais Ó, tem bota aqui E tem potinho também Consegui potinho Esses foguinhos aqui são bem interessantes Também que dá pra gente fazer poção É... Só que Eu preciso Lembrar de uma coisa Eu acabei morrendo nesse jogo Eu não sei se eu morri nesse jogo Eu literalmente não lembro se eu morri Eu já morri alguma vez aqui? Eu acho que não, né? Se eu não morri nenhuma vez Ah, onde está meu livro do Fanguild? Porque a gente tem um livro do Fanguild E esse livro Ele libera alguns poderes pra gente Será que eu guardei no baú? Tipo, automático assim Eu não estou nem lembrado Não é possível Que eu não sei onde está esse livro Será que a gente pegou os livros? Eu vou ter que negociar com alguém um livro Porque, tipo, eu não sei onde está meu livro Bizarro Perdi, perdi, perdi totalmente o livro Nem sei, nem sei se eu tinha um livro Eu guardei o livro Eu morri Eu não lembro se eu morri Será que aqui eu guardei esse baú? Não Não sei onde estão meus livros, velho Será que por algum motivo Eu joguei o meu livro do Fanguild E eu vou ter que pedir pra alguém Pra utilizar o meu livro do Fanguild E é isso mesmo Tá bom De qualquer forma A gente negocia aí no futuro Mas se o livro foi jogado De alguma forma pelo chão Provavelmente vai estar aqui Perto Mas eu acho que não Eu acho que eu não joguei esse livro fora não Dou uma olhada Minha poção está quase acabando Quatro minutos pra minha poção acabar Quando a poção acabar Eu já vou brigar Então eu vou abri-lo aqui O bloco mesmo Porque pelo menos Tem a chance de vir alguma coisa aqui Enquanto eu estou com a poção Não está tão apelando a poção Igual é de costume Mas está apelando pra caramba Então, sei lá Eu acho que é assim Agora que eu parei pra pensar Num negócio importante Mas antes vou guardar esse baú aqui Do Ender que veio aqui pra mim Eu pensei pra parar Um negócio importante é o quê? O bichinho que eu matava Ele dropa Esses negócios aqui, ó Esses ossinhos Essa ink E dropa mais outras coisinhas Eu acho que eu consigo fazer O meu próprio fanguild Eu não vou precisar Utilizar o de ninguém Nem pedir emprestado Eu acredito que com essas coisinhas Que eu tenho aqui Eu já consigo fazer o meu fanguild Eu não lembro muito bem o craft Eu vou ter que ver no Google Então, deixa eu só subir aqui Só pra dar uma olhada Porque eu não sei o craft Mas eu acredito que só com essas coisinhas Aqui dá pra eu fazer Deixa eu só abrir aqui Deixa eu só ver o que eu vou fazer Hum, fechou Vou deixar meu baú escondidinho aqui, ó Vou deixar meu baú Meio pro canto aqui Se ninguém ver Vou deixar bem pra cá, ó Pronto Vou guardar isso aqui E vou olhar no Google Cadê o meu celular? Vamos ver se o fanguild Ele tem algum segredo no craft Eu acho que não Minecraft Pronto Eu acabei perdendo o nome do fanguild Ah, encontrei, encontrei A gente vai usar, então Um olho de aranha Um livrinho Uma pólvora de creeper E uma carne de zumbi E o osso, né Que é o mais importante Que é o mais difícil de encontrar Ó, o livro A gente já tem aqui Não sei como eu perdi esse negócio Se eu encontrar algum creeper Eu vou matar E vou conseguir Mas, ó Livro tá aqui O ossinho também Vou precisar, então Da carne de zumbi E do... E do pozinho do creeper Não sei onde Como eu vou encontrar Esse bicho aqui agora Mas, pelo menos Eu sei que tem como fazer Então, menos mal Tem maçã pra caramba Acho que eu vou guardar Essas maçãs no baú já E só Por enquanto só Mano, o pessoal tá se matando O Portuga já matou geral Ele vai ficar em primeiro Ele vai ficar em primeiro Porque eu tô sem tempo Tô literalmente sem tempo Meu Deus Deixa eu colocar aqui Ixi, não consigo abrir esse negócio Pronto Deixa eu colocar então As maçãs pra cá Se eu encontrar um zumbizinho Eu já posso fazer o meu fanguild Que é agora Tomara que drop carne Drop carne, por favor Aí, dropou carne Perfeito Já tem aqui tudo que eu preciso Pra fazer o meu fanguild Só que eu não tenho XP O suficiente Pra eu conseguir XP Eu vou ter que batalhar Porque se eu não me engano O que tá valendo agora é XP Então eu vou ter que tentar Ficar ali no rank ali Pelo menos no top 3 Pra conseguir algum XPzinho Mas pra isso Eu vou ter que descer lá embaixo E regaçar geral Como eu vou fazer isso? Eu não sei Porque o Portuga ali Tá matando geral Não tô entendendo o que tá acontecendo Tipo, não é muito normal A gente ver o Portuga matando Mas, tudo bem né Se ele tá matando Ah, o Bob O Bob, aquele ali Eu acho que dropava item Só que eu acabei gastando Todos os meus recursos Infelizmente Não tem problema Me proteger da trap Rapidex daquele jeito Vou abrir aqui mais umas Tomara que venha alguma coisa Ai, ai Pera lá, pera lá Pronto Me protegi aqui Já tá de bom tamanho Eu acho que eu já tô aqui embaixo Já vou partir pra porradaria Eu não sei se tem alguém aqui Mas só sei que a gente vai brigar Quem que é esse aqui? Provavelmente é o Portuga Ele tá com poção de força já, velho Tem gente ali com um luckpot Não pode usar, mano Ou sei lá, né Sei lá Não sei se tá com um luckpot mesmo Não tenho certeza O Portuga tá com poção de força Tá regaçando geral Não vou nem perto dele E esse aqui, se eu não me engano, é o Tiff Acho que o Tiff dá pra brincar Se eu perder, não vai perder nada Então acho que o Tiff aqui dá pra brincar Acho que o Tiff dá pra brincar Não deu Tava sem item Acabei morrendo ali pro Tiff Errou É, gente Eu acho que não vale a pena brigar Infelizmente Os caras já estão na frente Um ali já tá com poção de força Eu não faço ideia como ele conseguiu isso Provavelmente Foi aí com a Lucky Block O que eu vou fazer então É juntar XP Que eu não tenho muito o que fazer Basicamente Eu vou juntar XP então Conseguir o poderzinho do livro da Hannah E, mano Vai ser nisso Vai ser basear nisso Eu vou ter que começar estrategicamente E eu acho que amanhã Quando eu tiver com o poder da Hannah Quando eu tiver um pouco mais forte Com itens mais fortes Provavelmente Eu vá tirar PVP E tentar ficar em primeiro lugar ali Porque vocês sabem Se não ficar em primeiro Não ganha O primeiro sempre ganha muito item Então é uma coisa surreal Uma coisa muito apelona Então a gente tem que ficar em primeiro Então enquanto os caras estão brigando lá Pela pontuação Pelas coisas Eu vou ficar aqui Pegando meus itens de boa E na verdade Eu acho que eu já tenho uma estratégia Acabei de perceber aqui Que eu já tenho uma estratégia Eu tenho um livro lá em cima Eu tenho um diamante E também tenho obsidian Eu posso fazer o meu mesmo encantamento Eu vou ficar um pouco mais forte que eles Não vou ficar tão mais forte Mas vou ficar mais forte Que as pessoas que estão normais No caso ali o Tiff Provavelmente Se o Tiff está em terceiro Ele tem alguma maçã dourada Ou alguma coisa do tipo Ele provavelmente Estava com um pouquinho a mais De regeneração Alguma coisa a mais Porque o jeito que ele matou Não foi muito normal Entendeu? Então eu acredito Que se a gente pegar tudo isso E fizer aí uma mesa de encantamento Vai ser uma vantagem A frente dos outros Então eu vou pegar aqui Deixa eu ver se tem um livro E vou fazer uma mesa de encantamento E em pouquinho em pouquinho A gente vai montando a nossa estratégia Pra conseguir ganhar esse negócio O objetivo é fácil Não é simples Na verdade é simples É Você só tem que conseguir Ganhar dos caras E não é tão difícil Ó Tô aqui com o craft As coisinhas aqui Do nosso livrinho A gente já conseguiu todas Eu acho que tipo Não tem segredo Só vou craftar aqui o livro Só pra vocês verem mesmo Se eu não me engano É o ossinho aqui A pólvora embaixo A carne zumbi aqui E eu acho que Eu esqueci o craft O olho de aranha Tá faltando o olho de aranha Eu sabia que tava faltando alguma coisa Eu não tava louco? Eu sabia Tá faltando o olho de aranha Eu vou ter que encontrar uma aranha Pra matar Porque eu acabei perdendo meu livro Mano Como é que eu perdi o meu livro Eu não entendi ainda Até agora Mas tudo bem Tudo bem A gente vai fazer outro A gente vai conseguir mais coisas De qualquer forma Eu percebi Os caras tão bem mais fortes Abri o lucky block ali Tão com muita sorte Assim o lucky block Não veio absolutamente nada Veio só azar E quando não veio azar Veio coisa ruim Eu não sei como Esses caras tão com tanta sorte Assim pra ter poção de força Outros aí Vem com Com maçã Só sei que o bagulho tá louco Olha ali Olha o Portugal O Portugal tá com 7 kills Como isso é possível? Só com poção de força Tipo Todo mundo tá normal E ele é o único que tá com poção de força Ele levou muita sorte Muita sorte mesmo Talvez assim De leves Essa maçã aqui Possa fazer a diferença Talvez eu consiga matar o Portugal Eu posso tentar Eu não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Ele tá lá todo poderoso Achando que tal Poderoso né Eu tô quase um lá embaixo Tentar desafiá-lo Tô quase um lá embaixo Ele tem querendo ou não A poção de força dele Mas a espada dele Não é tão encantada Então provavelmente Ele não seja tão forte assim Quanto seria Se ele tivesse Com uma espada encantada Eu acho que eu ganho Um fight com ele Não sei Não sei Vou tentar pegar Uma armadura aqui Rapidex Se der tempo Se der tempo A gente vai lá Matar ele Porque querendo ou não A gente só tem 15 minutos Mas não é possível Olha isso Ele matou outro Ele matou outro Como isso é possível O que tá acontecendo com esse jogo Não tá dando pra ver Eu sei Porque o chat tá em cima Mas Na verdade a minha webcam Tá em cima do chat Mas ele tá tipo Doidão Tá matando geral Eu literalmente Nunca vi isso acontecer É a primeira vez assim Em décadas Que eu vejo isso acontecer Porque Vamos aceitar Tem uma espada aqui A espada do que? Espada de diamante Já temos a espada de diamante Pelo menos isso Eu não tenho um XP Senão eu poderia encantar Essa espada aqui Com um XP Só pra ver o que dava Eu vou tentar matar esse Creeper Vou pegar um XP Vamos ver se pega Um XP Não pega Mas se eu matar aqui Mais um E o zumbi Talvez eu consiga encantar aqui A espadinha aqui Rapidinho com um sharpness E aí já vai ficar Já vai dar um regacinho nele Não sei Ele acabou caindo Ele morreu Ele perdeu Coisas dele Vou levar um balde de lava Também né Porque é bom Se ele não tiver a massa Do capiroto Ele não vai conseguir fazer nada Eu acho que é só Mano eu acho que não vai dar tempo De enfrentar ele hoje não Sério Eu te pegaria ainda Portuguinha Eu te pegaria Eu não entendi até agora Por que ele tá tão forte Porque ele tá tão na frente Mas vou ter que passar na frente dele E pra passar na frente dele Eu tenho que levar sorte Nas Lucky Block Isso que é o mais chato Porque a Lucky Block É sorte Não depende de mim Não depende da minha habilidade Agoniante Sério Agoniante Agoniante Tem um porquinho aqui Eu vou ter que matar você porquinho Pra pegar o seu XP Porque eu tô querendo logo Ligar com ele Peguei o XP dele Vou encantar Vou encantar Tomara que venha sharpness Toys Cruza os dedinhos Toca os tambores Por favor Toca os tambores E agora Eu vou encantar aqui E vamos ver O que que vai vir Knockback Tinha coisa pior pra vir? Não Knockback Knockback Tudo bem A gente aceita A gente aceita Não tem problema Deixa eu guardar só esses potinhos pra cá Porque esses potinhos aqui Vão ser úteis depois Tem aqui um balde d'água Tem aqui algumas coisas Eu não sei se eu abro Com as Lucky Blocks Eu só vou direto Tentar matar alguém Eu preciso pelo menos Ficar com algumas kills Porque os caras tão muito na frente E eu creio que Talvez seja difícil De pegar Olha o Gustavo Tá arregaçando geral Velho Agora mudou É reunião dos nubes Os nubes tão dominando A situação Como isso é possível? Como isso é possível? Tem gente lá no tapete Parece que foi o Paulinho Que morreu por aquele slime ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver a situação Como que tá Vamos ver a situação Tem Gente perto Cadê as pessoas? Tem um tal de Paulinho aqui Vou matar ele Se ele morreu ali Por coisa Ele deve estar sem item Agora nesse exato momento Então a gente aproveita E mata ele Ele deu ponto Uns 15 minutos dele já foi Ferrou Foi por pouco Foi por pouco Foi por pouco Literalmente Tem mais alguém aqui Vivo? Será que é na cozinha? Na cozinha? Não sei Não sei Educario Eduardinho pode tentar Fazer pelo menos uma kill aqui A kill da desumilhação Né Eduardo? Né? Do coffee Kill da desumilhação O que que é isso Que o Donatello Tá usando Pra matar os outros? Tomara que não seja Item de luck Né? Porque não pode Tio Rael tá aqui Ele tá Onde que ele tá, cara? Mano Os caras tão nos lugares Nada a ver Ó o Donatello Usando coisa Donatello roubou 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 Usou item de luck Item Item de luck Roubou Roubou Pilantrinha 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 Tá usando item de luck Ladãozinho Achamos um ladrãozinho Esse que eu vou focar Donatello Tá vendo, gente? Eu tento Eu tento não focar o Donatello Toda série ele pede pra ser focado Toda série Donatello pede pra ser focado Eu tento não focar ele Mas ele dá, mano Ele, tipo Ele faz coisa errada Tá bom, não vou me estressar Ele fez eu gastar a minha maçã Pelo menos ele não pegou a minha maçã Tudo bem Tudo bem Tô indo embora agora, gente Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!